Uma grande operação da polícia terminou com a prisão de 10, 10 acusados de homicídio aqui em Maceió. Outros, oito suspeitos já estavam presos por outros crimes. Batista Filho Direto. As prisões foram decretadas pela 5ª, 7ª, 8ª e 9ª varas criminais e resultaram na prisão de 17 adultos e na apreensão de um menor. Todos acusados de homicídio. A ação coordenada pela Delegacia de Homicídios prendeu acusados de cometerem assassinatos nos bairros do Clima Bom, Jacintinho, Santos Dumont, Jacarecica, Ipioca, Cidade Universitária, Pacho Sara, Riacho Doce e Prado. Sendo que a maioria no complexo Benedito Bentes. 70 homens foram empregados nessa operação que aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Nós conseguimos prender 18 indivíduos que praticaram crimes de homicídios. Os mandados foram expedidos pela 5ª vara, que era o Benedito Bentes, 7ª, 8ª e 9ª vara criminais da capital. Os nomes dos presos e das vítimas e o dia em que ocorreram os assassinatos foram divulgados pelo próprio delegado titulado a homicídios. A data do fato foi 1º de junho de 2015. O Lucas Andrade da Silva, ele está relacionado, foi preso relacionado ao homicídio de William Corrêa do Nascimento, também no Benedito Bentes, fato ocorrido no dia 29 de março de 2015. O Carlos Fábio Ferreira de Lima, ele foi preso relacionado ao homicídio de uma mulher, da Juliana de Oliveira Carvalho, fato ocorrido no Benedito Bentes, no dia 21 de março de 2015. Tem o menor, HST, e o maior, Jefferson de Moraes Alves, ambos relacionados ao homicídio de Diogo Leandro dos Santos Ramírez, fato ocorrido no Clima Bom, no dia 3 de abril de 2015. Temos ainda o Alisson dos Santos da Silva, relacionado ao homicídio da vítima Gutenberg Pereira Pinheiro, fato ocorrido no bairro de Pioca, no dia 8 de junho de 2015. Vanderlei dos Santos Lima, Vugo Valdo e Esperidião Soares de Lima, ambos relacionados ao homicídio de outra mulher, Vanessa Sussan de Moraes Crispim, fato ocorrido no bairro do Santos Dumont, dia 28 de junho de 2015. O Jefferson Felipe da Silva, também relacionado a esse homicídio. O Edmilson Cassiano da Silva, relacionado ao homicídio de Ailton Emílio da Silva Júnior, fato ocorrido na Pajussara, no dia 15 de junho de 2015. Edivan dos Santos Silva, relacionado ao homicídio de Cristiano Carvalho da Silva, fato ocorrido no Benedito Bentes, no dia 9 de abril de 2015. José Eric da Silva, relacionado ao homicídio de Flávio dos Santos Macena, fato ocorrido no Jacintino, dia 14 de fevereiro de 2015. Maximino Paulino dos Santos, preso relacionado ao homicídio de Adenilson Lima dos Santos, fato ocorrido no Riacho Doce, no dia 4 de junho de 2015. Rodrigo Douglas Vieira dos Santos, preso relacionado ao homicídio de José Tales dos Santos Silva, fato ocorrido no bairro do Prado, no dia 19 de março de 2015. Anderson Tavares da Silva, relacionado ao homicídio de David Ribeiro dos Santos, fato ocorrido no bairro de Pioca, no dia 7 de junho de 2015. Wesley de Mello, bispo da Silva, relacionado à vítima Pedro Martiniano Ferreira Rodrigues, fato ocorrido no bairro do Jaraguá, no dia 25 de março de 2015. E por fim, Jackson Yuri da Silva Rodrigues, relacionado ao homicídio ocorrido recentemente de Omar Lima dos Santos, no bairro de Pioca, no dia 16 de julho de 2015. E aí